Esses últimos dias foram os mais desafiadores pra gente. Só Deus sabe que passamos pra estar aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na riqueza, na pobreza, na alegria e na tristeza. Sou grato a Ele também por ter colocado você na minha vida. Você chegou e me transformou em um homem que talvez eu não seria sem você. Não tenho dúvidas que será uma esposa, uma mulher e uma amiga maravilhosa. Uma mulher virtuosa que transborda virtudes. Que sabe o seu lugar. Que sabe se impor. Quero o mundo com você. Eu te amo demais. Vou amar e cuidar de você pra sempre. Estou realizando um dos maiores sonhos da minha vida hoje. E Deus superou todas as minhas expectativas. Eu te amo. E eu não saio mais do seu lado. E eu te amo demais. E eu te amo. Eu te amo. E 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 eu te amo.